1 a 0, Luiz Paulo entrou pela esquerda, passou a tica, que se enrolou, mas depois concluiu bem. 2 a 0, com um drible, Toninho venceu toda a defesa baiana. Zico se aproveitou, driblou o goleiro e tocou o rasteirinho. 3 a 0, Toninho entrou pela direita, cruzou, tica, furou e Zico tocou para o gol vazio. Osni e Toninho duas vezes fizeram os outros 3 gols. Com essa vitória o Flamengo chega a 28 jogos indícios.